Música Presidente, senhoras e senhores vereadores, paulistano que nos assistem aqui pela PD Câmara Queria também aproveitar aqui esse momento para agradecer aos meus colegas vereadores pela aprovação ontem do projeto de lei 451 de minha autoria que introduz na merenda escolar de São Paulo alimento orgânico Eu espero que o prefeito, nós levamos um ano, mais de um ano negociando com os órgãos competentes da prefeitura a sanção desse projeto Eu espero sinceramente, corrigimos todos os pedidos que o Poder Executivo fez Inclusive eu tinha feito um projeto anterior que foi vetado pelo senhor prefeito Nós corrigimos os motivos de veto e eu espero que o projeto seja sancionado para o bem da saúde das nossas crianças e para o bem da agricultura orgânica do município de São Paulo Música 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 Música